Música Muito bem, tudo bem com vocês? Tudo certo? Meu nome é Fábio Mena, sou professor de processo civil, mediação e arbitragem. Neste programa, na aula de hoje, nós vamos falar de mediação, vamos falar de conciliação e vamos falar de negociação. Saiba o seguinte, se nós entendermos um pouco desses institutos, o direito vai ficar muito mais agradável, os conflitos, as soluções dos nossos conflitos ficarão muito mais tranquilos e certamente nós vamos cooperar com o poder judiciário. Acredite em mim. Olha, veja bem, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão durante a aula, você pode mandar um e-mail. Eu vou pegar aqui porque eu não sei de cor não. Então é o seguinte, olha, você vai mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br saberdireito.stf.jus.br Ok? Olha, eu não estou sozinho aqui hoje não. Não mesmo. Nós temos aqui três alunas. Vamos lá, eu vou apresentá-las. Olha, nós temos aqui a Joselita, nós temos aqui na Joselita a Patrícia. Patrícia aqui, está vendo a loira do meio. E nós temos a Maria dos Reis que está aqui com a gente também. Olha aqui, viu? Elas vão participar, elas vão fazer perguntas, elas vão anotar. Assim como você, aí na sua casa, aí no seu escritório. Porque, até porque, pode ser que você esteja assistindo de um computador. Por quê? Porque você pode nos procurar lá no YouTube. Depois, eu vou passar todos os endereços direitinho lá do YouTube. E você pode nos acompanhar também. De repente, você está no seu escritório. Quer assistir uma aula? Não tem problema. Acesse o YouTube e você vai conseguir assistir aqui o Saber Direito. Está certo? Vamos lá. Veja bem. O tema desse curso é qual que é? Mecanismos Alternativos para Justiça Alternativa. Quando se fala em Justiça Alternativa, normalmente nós temos um pouco de insegurança. Por que insegurança? Porque nós temos o costume de dar as nossas mãos para o Estado. Nós precisamos do Estado. Nós jogamos nossas mãos para o Estado para que o Estado venha nos socorrer. Quando nós tiremos isso da sociedade, ou quando nós procuramos apresentar alternativas, a insegurança é até mesmo natural. No entanto, isso não deve prevalecer. No entanto, isso não deve prevalecer. No entanto, nós devemos buscar soluções. Por que nós devemos buscar soluções? Porque hoje, o Poder Judiciário, como nós todos sabemos e vivenciamos, e se não vivenciamos, basta abrir qualquer site de notícias. Eu não vou dizer jornal, porque jornal, a maioria não abre, mas um site de notícias. Basta você verificar no teu celular qualquer notícia envolvendo o Poder Judiciário. Fala no grande número de ações, no grande número de demandas que nós temos, no grande número de recursos e da pouca estrutura do Poder Judiciário. É básico. Qualquer pessoa, uma criança já sabe isso. Só que tem um problema. Nós precisamos buscar esses mecanismos alternativos justamente para cooperar com esse Poder Judiciário. Nós precisamos, como vimos na aula anterior, nós precisamos, sim, desses mecanismos para tirar o peso, para tirar essas demandas, esses conflitos do Estado. E aí, sim, nós vamos ter um Estado mais preparado para julgar causas pertinentes a ele. Daí a minha defesa por uma justiça estatal residual. O Estado só deve atuar naquilo que não for possível solucionar pela própria sociedade, que não for possível a equação pela própria sociedade. Se as pessoas, aquelas partes envolvidas, não conseguiram dirimir o conflito através de outro meio, aí, sim, elas vão buscar o Estado. Só que isso não é uma questão apenas de legislação. Isso não é uma questão apenas de lei. Isso é uma questão de formação educacional. Na verdade, isso tem que nascer nas nossas escolas. Eu sempre disse isso. Nas nossas escolas. Outro dia, conversando com uma pessoa, me disse, olha, a Constituição deveria ser matéria obrigatória desde o momento que a criança sabe ler. Eu concordo. Eu acho que sim. Nós deveríamos ter noções da nossa Constituição sempre. Por quê? Tendo noção da nossa Constituição, nós temos noções dos nossos direitos, dos nossos deveres, das nossas garantias. Vamos entender melhor um pouco o que é esse Estado. Agora, nós não temos esta cultura. Nós efetivamente não temos esta cultura. Nós estamos acostumados, sim, a sofrer sanções. Nós, e não é só a sociedade brasileira, essa é uma característica dos latinos, da América Latina, nós precisamos de uma sanção. Se não tiver sanção, a sociedade não consegue caminhar. O exemplo clássico é o do cinto de segurança. Enquanto não houve uma lei obrigando o indivíduo a usar o cinto de segurança sob pena de uma multa, o indivíduo não usava o cinto de segurança. Mas o que importa na utilização de cinto de segurança? É a multa ou é a segurança daquele que está conduzindo o veículo e dos demais? É claro que é a segurança. Então não precisa de multa? Não, não precisa de multa. Isso tinha que ser uma coisa da própria pessoa, da formação daquela pessoa. Mas não é, porque nós aguardamos o Estado aplicar sanções. Aguardamos o Estado aplicar uma multa. Ah, eu vou sofrer uma multa, então eu vou usar o cinto de segurança. E é mais ou menos assim que funcionam os conflitos na sociedade. Ah, tudo bem, eu vou ficar devendo mesmo. Ah, se o indivíduo quiser cobrar, ele que promova uma ação judicial. Essas são as expressões utilizadas. Na justiça do trabalho, o empregador não paga as verbas devidas ao empregado e diz, o que ele fala para o empregado? Vá procurar os seus direitos. Aí o indivíduo é obrigado, é a justiça do trabalho, promover uma ação judicial para receber, pasmem, aquilo que era de direito. Como, por exemplo, as verbas recisórias e o contrato de trabalho. Verba recisória e o contrato de trabalho é direito. Não tem polêmica sobre de verbas recisórias. Horas extras tem, período sem registro, e tudo bem. Mas, verba as recisórias, tem que procurar lá o poder judiciário. Aí o cidadão promove a ação, aí o empregador paga. É a cultura judicial. É a cultura do litígio. É a cultura da necessidade do Estado. Porque tem outro lado, né? Muitas vezes o empregador paga antes da ação, vocês já devem ter visto isso, ele paga antes da ação e o empregado vai lá e promove a ação do mesmo jeito. Também quem é esse lado? É a mesma cultura. Eu, há muitos anos da minha vida, como disse, como professor de processo civil, de mediação e arbitragem em graduação, em pós-graduação, luto para mudar isso. Eu dou aula em graduação de mediação e de arbitragem. O que eu quero com isso? Plantar uma sementinha. O que eu quero aqui hoje? Plantar uma semente. Fazer com que você reflita sobre essa nossa realidade. E aí nós temos três institutos similares, mas não idênticos. Negociação, mediação e conciliação. E conciliação. O que vem a ser a negociação? O que vem a ser a negociação? Negociação é um mecanismo alternativo, de fato, de solução de conflitos, estabelecido diretamente entre as partes. A, negocia com o B. Pode até existir alguém que vai fazer uma intermediação. Pode até existir. Mas essa pessoa serve apenas, apenas e tão somente, apenas e tão somente como instrumento de aproximação. O negociador, ele não vai efetivamente ingerir, ele não vai efetivamente entrar no conflito. Ele pode ao máximo aproximar as pessoas. A participação do negociador não é importante. O importante é que as partes diretamente, as partes diretamente, consigam resolver aquele conflito. Sem atuação do poder judiciário, sem atuação de mediador, de conciliador, diretamente entre elas. Fala, professor Mena, isso não existe. O senhor está contando. Uma coisa que não existe. Existe. Hoje, na verdade, é uma preocupação da comunidade científica, tanto na área do direito, como na administração de empresas, como na área de economia. Existem grandes teorias acerca da negociação. Certamente, vocês já ouviram falar na Universidade Americana, que é Harvard. Todo mundo já ouviu falar? E se não ouviu falar, já viu algum filme na televisão que falou de Harvard. Sempre tem lá, não parece aquela sala cheia, assim, que é redonda, a gente fica lá assistindo Harvard. Lá, existe uma teoria da negociação, que é a teoria de Harvard, que é aplicada em quase todas as multinacionais, multinacionais evidentemente existentes no mundo. Existem pessoas que são especialistas em negociação. Setores de negociação em empresas. E por que tem setores de negociação? Porque essas empresas sabem que buscar a tutela judicial do Estado para dirimir todos os conflitos implica em uma perda de tempo, implica em um aumento enorme de custo, implica em depender de um terceiro, que no caso é um juiz para dirimir um conflito, implica em depender de procedimentos burocráticos, processuais, como prazos, recursos, e muitas vezes implica em não resolver o conflito. Não resolve o conflito. Então, hoje você tem setores de negociação importantíssimos em grandes empresas. Alguns cursos de graduação e de pós-graduação pelo Brasil têm lá o seu módulo de negociação. Existem técnicas de negociação, existem de fato exercícios, inclusive, para que as pessoas aprendam a negociar. Aí alguém vai falar, mas isso não faz parte da realidade da minha vida. Da sua não, mas eu tenho a impressão que de uma tia sua, de um primo seu, já. Certamente você conhece alguém que já atrasou um cartão de crédito um dia. Você eu tenho certeza que não, mas alguma pessoa que você conhece. Já atrasou o cartão de crédito. Pergunta para essa pessoa, atrasou o cartão de crédito, três minutos depois, passou o prazo da fatura, cinco minutos depois, liga a operadora de cartão de crédito. Para quem? Para você. Para o seu primo, para a sua tia. Liga para o advogado? Não. Liga diretamente. E fala diretamente com o interessado. Isto é negociação. Negociação. Funciona? Claro que funciona. É claro que nós temos todos os exageros. Nos excessos, não temos? É aquela operadora de cartão de crédito que fica ligando 500 mil vezes, liga de madrugada, recebe aquela cartinha que é uma ameaça, isso tudo tem que ser coibido. Os excessos devem ser coibidos. Mas a negociação, ela é salutar. O problema é que nós não aprendemos a negociar. O problema é que nós não aprendemos a negociar. Então, aí fica aquela situação difícil. Normalmente, quando as pessoas fazem um acordo através de uma negociação, é uma negociação ruim para o devedor. Pode perceber. Porque nós não aprendemos a fazer isso. Está na hora de aprender. Está na hora de ter a negociação com o instrumento efetivo de solução de conflitos. Isso pode acontecer em uma batida de automóvel. Batida de automóvel. Outro dia, uma estagiária do meu escritório bateu o carro. Mas não dava para saber direito quem era a culpa. Teve que promover uma ação judicial. Porque não foi possível negociar. Não consegue, não consegue dialogar. Porque o diálogo não faz parte da nossa vida. Muito menos dos operadores do direito. Porque os operadores do direito têm a certeza absoluta que dominam o universo. Que o direito resolve qualquer problema. Cuidado. O direito não resolve todas as coisas do mundo. O direito não resolve todos os problemas. O direito resolve parte deles. Conduta, caráter, personalidade, valores, o direito não resolve. Se fosse assim, se o direito resolvesse tudo na vida, certamente os Estados Unidos não tinham invadido o Iraque da forma que foi. Certamente não tinham caído um avião nas torres gêmeas. Como é que foi? O que o direito resolveu para isso? Nada. Isso é uma questão de poder. Isso é uma questão de economia. Isso é outra questão. Então, quem trabalha com direito, normalmente se acha dono da verdade. E aí não consegue negociar. Porque se acha dono da verdade, não negocia. Fica mais difícil ainda. Por isso que advogado não foi feito para ser negociador. advogado não pode exercer essa atividade. Tem que ser alguém especializado nisso. Que sobrou um treinamento. Teve um processo de treinamento. E aí, enfim, você consegue ter essa negociação. Então, só para repetir, na negociação não existe uma interferência direta de um terceiro. Pode ser um negociador. Mas não é uma interferência direta. A negociação se dá diretamente entre as partes. Mas eu quero alguma lei que diga isso. Não tem. Nós não temos ainda uma regulamentação para negociação. Nós não temos regulamentação para negociação. Ainda é uma questão da práctica, é uma questão pragmática. Mas, repito, com muitos estudos, se você sente que você tem condições para isso, vai buscar, vai aprofundar um pouco, que você vai ver como é importante essa negociação. Nós temos um outro aspecto importante, que é a mediação. A mediação. A mediação já tem uma outra característica. Já tem aqui uma outra característica. Na mediação, olha que interessante, na mediação, existe a figura de um terceiro. terceiro que tem uma participação efetiva. Qual é o nome desse terceiro? Mediador. Só pode ser, né? Mediação? Mediador. Ele tem uma participação efetiva. Se na negociação o terceiro não influencia nas decisões, na mediação, esse terceiro vai, sim, cooperar na decisão, na solução daquele conflito. Aí alguém vai falar, já sei. A mediação, então, é a conciliação. Mediação é a conciliação. Não. Na conciliação, nós vamos falar muito dela daqui a pouco, na conciliação, na verdade, existe o conciliador que procura resolver aquele problema através de um acordo. Eu não sei se já pararam para ver, mas normalmente, quando ocorre a conciliação num processo, você já deve ter acompanhado, se é que vocês não são conciliadores, todos saem insatisfeitos. Ao contrário do que se imagina, normalmente todos saem insatisfeitos na conciliação. O indivíduo que pagou, fala assim, eu vou pagar esse valor, porque pode ser que o juiz, lá no final, venha me condenar no valor de cinco vezes maior, então eu vou pagar aqui. Não queria pagar, mas vou pagar. Não tem aquela história que o juiz fala ao conciliador, paga isso, está bom, não sabe qual vai ser a sentença, não tem essa história. Ou que recebe e fala assim, ah, eu vou aceitar, vai. Eu vou aceitar, porque se eu não aceitar, esse processo vai demorar tanto, que não vai adiantar nada, eu preciso do dinheiro agora. E vai todo mundo emburrado para casa. Ninguém gostou daquilo. Normalmente isso acontece, já vou aprofundar esse tema. Mediação não. Na mediação, olha que interessante, na mediação, a função, a participação do mediador é tão importante, porque na verdade o mediador vai procurar fazer o quê? O procurador vai procurar orientar as partes, conscientizar as partes da importância daquele conflito, conscientizar as partes de que de fato aquilo tem que ser resolvido. Então, enquanto na conciliação eu tenho uma influência de um terceiro de cima para baixo, o mediador fica no mesmo nível das partes. O acordo não é imposto. Lá, as partes chegam num ponto em comum por elas mesmas, orientadas por este mediador. Eu tenho certeza que o que ele está falando é isso aí é utópico, é uma coisa incrível, parece um romance o que ele está falando. Ah, isso é real. É real, mas não é muito a nossa cultura ainda. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos e não utilizando como referência em tudo, mas nesse ponto, não sei se vocês, certamente muita gente já acompanhou isso, tem filmes que mostram isso. Nos Estados Unidos, na escola já tem mediação, no primário deles lá já tem mediação, mediação. Como assim? Quando um adolescente briga com o outro, uma criança briga com a outra, tem briga mesmo, física. O que acontece aqui no Brasil? Eles ficam, são afastados e tomam uma suspensão. Não é o que acontece aqui? É a tal da sanção que todo mundo espera. Como se a sanção resolvesse o problema. O que acontece? Você aplica a sanção, suspende os dois, um mês depois eles brigam de novo. Talvez eles não briguem ali naquele colégio, mas eles vão brigar na esquina, vão brigar no shopping, mas eles vão brigar, porque não resolveu o problema. Apenas foi aplicada a sanção. Nos Estados Unidos, eu estou tomando os Estados Unidos como exemplo, quando aqueles dois adolescentes, duas crianças brigam, eles são levados não a uma sanção no primeiro momento, mas sim a um setor de mediação. Setor de mediação. O que é feito nesse setor de mediação? Existe um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser um médico, pode ser qualquer pessoa, existe um mediador, que não vai aplicar a sanção no primeiro momento, mas vai procurar fazer com que eles estabeleçam um diálogo, entendam o que efetivamente aconteceu, se convençam a partir dessa troca de ideias dos seus erros, e com isso eles vão o que? Aprender. Pode até mesmo ser aplicada uma sanção. Pode até mesmo ser aplicada a sanção, mas posteriormente. De tal sorte, que o índice de reincidência nas escolas americanas é mínimo. É mínimo. porque as crianças são educadas a mediar, as crianças são educadas a compor, são educadas a fazer, sabe o que? Uma autoanálise. Porque é isso que se busca na mediação, uma autoanálise. Diferentemente do processo judicial, onde o juiz profere uma sentença e impõe as partes, não existe o princípio da substitutividade na jurisdição, que a decisão que o processo judicial substitui a vontade das partes, é exatamente isso, substitui a vontade lá numa sentença ou numa conciliação, onde elas fazem um acordo por algum motivo qualquer, na mediação eu tenho simplesmente o esclarecimento do conflito, a conscientização das partes, até que elas vão chegar a um ponto em comum. A mediação, eu não tenho dúvida, é um dos instrumentos, se não o mais, mais importante que nós temos na solução alternativa de conflitos. A mediação é, sem dúvida alguma, uma chave para que nós consigamos nos libertar dessa estrutura do poder judiciário para que os conflitos sejam dirimidos. Tanto isso é verdade, eu chamo a atenção de vocês, que o CNJ, CNJ, cuja sua instituição se deu por conta da emenda 45, não vamos aqui entrar em detalhes, o CNJ, preocupado com esta realidade, então, ele fez o que? Ele instituiu, ou ele publicou uma resolução, eu vou até colocar aqui, se vocês me permitirem, é a resolução 125 aqui de 2010, essa é importante, resolução 125 de 2010. O que vai, essa resolução trabalha? Trabalha com mecanismos alternativos de solução de conflitos, mediação e conciliação, mediação e conciliação. Não existe no Brasil uma lei, uma lei que regulamente a mediação, não existe, o que nós temos no Brasil é uma resolução, resolução. E se vocês me permitirem nesse momento, se vocês me permitirem nesse momento, eu gostaria de ler só, rapidamente, algumas das considerações iniciais dessa resolução, para a gente ter uma ideia de como o CNJ está preocupado com isso, como é uma realidade brasileira. Vamos lá. Diz assim, considerando, me permitam, por favor, considerando, que o direito de acesso à justiça, lembra da nossa pergunta, que o direito que nós tivemos no programa anterior, está lembrado disso? Não, não assistiu? Acesse o YouTube que você vai assistir. Ó, presta atenção, que o direito de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, além da vertente formal perante órgãos judiciais, implica acesso à ordem jurídica justa. Implica acesso à ordem jurídica justa. Considerando a necessidade de se consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento de mecanismos consensuais de solução de conflitos. Considerando que a conciliação e mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios e que a sua apropriada disciplina e programas já implementados no país têm reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesse à quantidade de recursos e de execução de sentenças e assim por diante. O que o CNJ nos diz? Nos diz primeiro que nem todo conflito é dirimido pelo Estado. Diz que é necessário criar os mecanismos alternativos. Diz mais que o princípio e a garantia do acesso à justiça não significa apenas a tutela jurisdicional do Estado e significa sim a busca de uma solução justa e equilibrada aos interessados. Mesmo que isso eventualmente contraria algum dispositivo infraconstitucional. Infraconstitucional. Quantas vezes meus amigos vocês se depararam com casos em que o juiz proferiu uma sentença e a pessoa mesma pessoa que ganhou falaram mas não era bem isso. Quantas vezes você não ouviu não leu numa revista um caso efetivamente onde foi aplicada a lei e o próprio juiz da sentença diz ele mesmo admite que ele entende de outra forma mas ele é obrigado a julgar daquele jeito porque a lei determina quantas vezes e a sensação de injustiça que nós ficamos e a sensação de injustiça que nós temos na nossa sociedade quantas vezes questiono vocês mais uma vez muitas vezes isso acontece por quê? Porque nós não estamos acostumados a trabalhar com outro mecanismo porque nós não temos essa formação nós temos a cultura do litígio e a cultura da sanção a cultura da sanção então vem o CNJ brilhantemente brilhantemente com apoio de grandes grandes juristas grandes juristas inclusive o professor Francisco Carralho grandes juristas e vem e cria essa resolução procurando o que? dar uma dinâmica a essa mediação também a conciliação mas basicamente a mediação então esta mediação é amplamente utilizada amplamente utilizada esta mediação é amplamente utilizada por exemplo no direito de família amplamente utilizada no direito de família é mas espera aí posso submeter direitos indisponíveis? posso submeter direitos indisponíveis não tem problema algum amplamente utilizada na área de família como assim? imaginem aqui uma situação que envolve guarda de menores guarda de menores não há decisão mais dolorosa a um juiz do que determinar a guarda de uma criança acreditem em mim principalmente quando os pais querem a guarda dela imaginem quem tem filho alguém disputando a guarda do seu filho os pais não conseguem acionar aquilo então eles deixam para o juiz acionar tudo bem não há necessidade efetivamente de uma ação judicial é possível que seja feita a mediação e é feita o que o mediador vai fazer? vai impor? não o mediador vai procurar o mediador vai procurar fazer o que? ele vai procurar compor aquela situação mostrando a aquelas pessoas a importância que é ter a guarda de uma criança quais são os efeitos de ter a guarda de uma criança qual é a responsabilidade de ter a guarda de uma criança para que as partes por elas mesmas os pais por eles mesmos e se for o caso até a cooperação do menor consigam chegar a um ponto em comum não por força de uma decisão imposta por um juiz e não por uma conciliação incentivada por um conciliador mas porque eles enxergaram a necessidade real naquele caso concreto a necessidade real naquele caso concreto vejam vejam como isso é importante vejam como isso é diferente vejam eu tenho certeza que você tem uma sensação de injustiça sabe de onde surgiu a história da guarda compartilhada da mediação porque foram tantos os casos em que os pais perceberam a importância dos dois ficarem com a criança não só um dos dois compartilharem momentos com a criança da contribuição dos dois com a formação daquela criança que conseguiram enxergar então o que olha nós não podemos mais ficar casados ok mas nós vamos educar esse nosso filho juntos isso não parece um pouco história que nossos avós contam no fundo a minha proposta é fazer do poder judiciário se for o caso é para fazer dos litígios um pouco aquilo que a gente sempre ouviu dos nossos avós você vai falar isso é loucura não é o STJ reconhece hoje a maternidade afetiva não reconhece a mãe por exemplo reconhece a maternidade da madrasta não da mãe biológica e o que a gente ouviu a vida inteira mãe é quem cria e não quem gera se puder perguntar para o seu bisavô se ele estiver vivo ele vai te falar isso pai ou mãe é quem cria e não quem gera hoje em 2012 nós temos reconhecimento da maternidade afetiva que nada mais é do que buscar aqueles valores lá de trás porque esse positivismo exagerado nos leva a perda de valores como por exemplo a guarda de menores a guarda passa a ser uma questão pessoal do pai e da mãe é uma disputa uma disputa egoísta dos pais quando na verdade eu tenho que verificar o que? o bem estar da criança e aí entra a mediação mediação serve para isso muitas vezes com dinâmicas de grupo muitas vezes com tratamento psicológico psiquiátrico se for o caso muitas vezes eu tenho dois três mediadores sempre no sentido sentido de encontrar o mecanismo mais justo no caso da guarda para aquela criança ou admitir que sejam alimentos a mesma coisa eu sempre digo que eu tenho uma esperança muito grande que um dia não seja mais necessário uma ação chamada execução de alimentos porque o dia que as pessoas se conscientizarem de que eu preciso pagar alimentos porque é importante para aquela criança é importante para a formação dela nós não teremos mais execução ah mas se o indivíduo não tiver dinheiro aí é outra história estou falando daquele que tem dinheiro e não paga então em alimentos por exemplo se tiver uma mediação conscientizando aquele pai da importância de pagar alimentos certamente nós não teremos mais ação de alimentos ou mesmo uma execução de alimentos no futuro quem der quem der em grandes conflitos internacionais você tem a questão da mediação também não só nesses casos aqui nossos mas em conflitos internacionais também muitas vezes a ONU muitas vezes não a ONU por exemplo faz papel de mediador em muitas situações é e isso e toda vez que se consegue um ponto em comum na mediação o resultado é muito melhor detalhe 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 quando eu tenho mediação as partes cumprem sabe por quê? porque não veio de fora veio daqui elas se convenceram daquilo elas se convenceram daquilo o nosso programa aqui é saber direito não é isso? saber direito também é isso saber direito também é isso e normalmente quando nós falamos em direito nós usamos uma cara muito fechada já perceberam isso? porque estamos aqui hoje estamos aqui hoje é dia tal quando na verdade para falar direito que é coisa séria a gente pode sorrir pode sabe por quê? porque você gosta disso eu gosto disso eu vivo isso sou advogado sou professor de graduação de pós-graduação uma série de coisas tenho livro porque eu gosto disso vocês gostam disso ora se a gente gosta a gente ama isso vamos buscar o melhor vamos ensinar para as pessoas que existe um negócio chamado muita ação mas onde eu acho mediação? pois bem o CNJ é justamente regulamentar isso olha que interessante essa mediação pode conviver com o próprio poder judiciário então nós temos setores aí de mediação dentro do poder judiciário pode ser setor de mediação existem duas espécies vamos dizer assim de mediação vamos dizer assim duas espécies de mediação existe a mediação judicial e a mediação extrajudicial nós temos a mediação judicial e a mediação extrajudicial judicial e extrajudicial tá? a mediação judicial é justamente esta feita esta feita durante um processo judicial em poucas linhas promovida a ação se o juiz perceber ou se houver requerimento das partes que é um caso que pode ser resolvido através de mediação o que o juiz faz? suspende o processo e remete os autos a esse setor de mediação suspende o processo e remete os autos a esse setor de mediação é isso que ele faz e a partir daí ele não tem mais contato com aquele caso concreto porque o juiz não pode interferir na mediação e as pessoas então são submetidas a todas essas dinâmicas a todas essas técnicas dentro desse setor se porventura os mediadores ou mediador perceber que não é possível a mediação ele interrompe o procedimento e os autos voltam ao juiz para que a ação continue normalmente voltam ao juiz para que a ação continue normalmente certo? isso já existe em muitos fóruns do nosso país muitos muitos fóruns tem setores de mediação na verdade devem ser instaurados em todas as comarcas em todas as comarcas e existe a mediação extrajudicial o que vem a ser a mediação extrajudicial? aí não tem ação não houve ação as partes por conta própria procuram um mediador um profissional desta área outro dia eu tive um jantar com um doutor doutor não livre docente em administração sabe qual é o tema acadêmico dele e da atividade profissional dele? mediação e direito de família ah, então ele é advogado ele é administrador de empresas porque tratar de família é tratar de uma empresa e ele trabalha com mediação no direito de família não só na questão de guarda de alimentos não é isso trabalha na questão patrimonial ao invés de ter uma ação judicial para discutir patrimônio se discute ali na mediação mas sempre extrajudicial aí alguém pode falar tá bom mas essa mediação para produzir efeitos precisa de homologação judicial? nem sempre veremos isso depois mas nem sempre nem sempre precisa de homologação judicial pode ser que o contrato pelas partes seja suficiente essa mediação agora um pouquinho mais acadêmico só para a gente ter uma ideia do conceito ela tem algumas alguns princípios a mediação qual é o primeiro princípio? princípio da autonomia da vontade das partes princípio da autonomia da vontade das partes aliás é o núcleo da mediação é o núcleo da arbitragem não há mediação imposta ninguém impõe mediação depende da vontade das partes ora as partes só ter a vontade de fazer a mediação se elas conhecerem o instituto se elas tiverem formação para tanto como é que eu faço isso? começo da escola mas eu não tive na escola o CNJ vem atuando mostrando que isso é possível os números demonstram que 90% dos casos de mediação são resolvidos o que é um ponto importante outro princípio credibilidade olha que princípio importante credibilidade vem pra cá credibilidade credibilidade por quê? porque o mediador tem que ser uma pessoa de confiança das partes ele tem que ter credibilidade credibilidade para atuar como mediador se ele não tiver essa credibilidade não adianta então as pessoas tem que confiar nele pergunto a vocês alguém escolhe um juiz? não o juiz conhece as pessoas? não nem pode não o mediador é diferente ele é mediador porque as partes assim entenderam porque as partes assim compreenderam que a função dele é importante outro princípio importante é o da confidencialidade confidencialidade princípio importante da mediação ela é confidencial confidencial isso não significa que não produz efeitos perante terceiros não é isso mas o procedimento o processo entre aspas da mediação ele tem que ser confidencial a confidencialidade dá segurança às partes a confidencialidade garante as partes total o quê? garante as partes total o quê? sigilo também daquele procedimento então a confidencialidade é um ponto importantíssimo da mediação se o mediador começar a divulgar os casos que ele tem ele não pode ser mais mediador está comprometido todo o procedimento todo o procedimento e eu quero destacar agora também de uma forma um pouco mais didática os deveres desse mediador esse mediador afinal de contas quais são os deveres dele? olha alguns primeiro dever ele tem que contactar as partes para informá-las do que significa o instituto mediação esse é um dever do mediador ele tem que explicar para as partes o que é mediação alguém já viu algum juiz explicar para as partes o que é aquele processo? quem explica para a parte? o advogado quando dá aqui não o mediador tem que explicar a mediação é isso o objetivo é esse nós vamos fazer as partes devem estar sempre conscientes qual é o outro dever desse mediador? qual é o outro dever desse mediador? é a busca da solução junto com as partes jamais o mediador vai poder sugerir a solução ele não pode efetivamente sugerir a solução ele apenas conduz as partes para que elas encontrem a solução daquele conflito elas vão encontrar a solução mas é dever dele é esse encaminhamento esse encaminhamento tá? e é dever também dele é técnico a lavratura de um termo tem gente que gosta mais dessas questões um pouco mais concretas ele tem que lavrar um termo existe sempre um termo da mediação não é só oral não fica gravado isso num vídeo não é isso é a lavratura de um termo de um documento desta mediação tá? tá bom por fim aonde que essa mediação ela é aplicada? já falei mediação familiar não é? escolar já falei da escola empresarial não falei falei? falei lembra que as empresas tem setor de negociação também tem setor de mediação também possui mediação em grandes negócios corporativos e tem uma quarta via que me dá licença em dois minutos eu quero falar sobre isso que é o que se chama de justiça restaurativa justiça restaurativa a justiça restaurativa ela é aplicada no âmbito basicamente criminal como que eu posso ter mediação crime? crime é sempre do estado é o estado que pune é verdade eu não estou aqui afirmando e jamais vou afirmar que um processo criminal pode ser privado todo processo criminal é público ponto não há dúvida o que eu posso sim é estabelecer dentro o que eu posso sim é estabelecer dentro desse procedimento criminal dentro dessa ação criminal o que eu posso fazer é o seguinte é procurar aproximar a vítima e o agressor para que eles cheguem numa composição não é uma composição quanto a pena que também é um problema do estado mas pode até interferir na dosagem da pena no fundo a justiça restaurativa o que eu vou falar agora vai causar um pouco de espanto trabalha com perdão da vítima ao agressor na área criminal é isso mesmo a ideia e já é feito isso em alguns estados do Brasil a ideia é aproximar das partes para que elas se conheçam e para que efetivamente haja o perdão perdão é uma questão humana o perdão é uma forma de restaurar aquela situação de restaurar aquela situação não estou falando aqui ideia de pecado é perdão no sentido humano mesmo nós temos alguns casos emblemáticos eu não vou citá-los aqui onde teve um caso alguns casos onde morreu uma criança e o pai da criança encontrou diretamente com o assassino e o perdoou perdoar não significa dizer que ele foi absolvido não é isso mas dependendo das circunstâncias isso pode servir para pacificação social afinal de contas é o que busca o próprio direito o direito penal então isso pode servir para amenizar a pena alguém vai falar mas isso não vai ser utilizado sempre o indivíduo vai mentir vai ficar tudo certo não lógico que você tem aí profissionais trabalhando com isso mas o que eu digo é a questão humana não é o código nada é humana é humana é também evidente que se você pegar aí um um traficante desses conhecidos ou um assassino aí com tomada não vai servir não é isso serve para alguns casos justiça restaurativa enquadrada dentro da própria mediação muito interessante eu convido você a estudar esse tema eu sei que a gente fala isso é um absurdo isso não pode existir aí toda vez que se fala na área criminal tem aquele argumento você está falando isso porque não foi com você esse argumento não é científico só vou fazer um parêntese quando se discute pena de morte aqueles que são favoráveis ou não não bem ao caso mas quem é favorável fala assim ah, você está defendendo você conta pena de morte porque não foi a tua mãe isso é um argumento não é científico é um argumento emocional porque se for trabalhar com isso não vão trabalhar no direito você pode ser favorável a pena de morte o que você quiser mas tem que ter argumento científico argumentos jurídicos então a justiça restaurativa ela serve e funciona muito bem se bem aplicada evidentemente ok? bom o que falta resta nos dizer aqui rapidamente é a questão é a questão da conciliação nós temos uma campanha muito grande do CNJ no sentido de conciliar de fazer com que as pessoas se conciliem tem aquela propaganda não tem? que o indivíduo vai envelhecendo o processo não tem aquela propaganda? é muito importante acho que a conciliação tem que ser incentivada não há dúvida alguma só que na conciliação não existe a discussão efetiva do caso concreto não existe normalmente a discussão acerca da matéria não existe a questão da busca da justiça o que existe é vamos compor para terminar esse processo o quanto antes isso que é conciliação é válida porque muitos processos resolvem através de conciliação nós temos programas aí de televisão que incentivam a conciliação certamente vocês já assistiram e é importante é importante isso só que tem um outro lado da moeda que não é muito falado toda vez que eu viabilizo a conciliação toda vez que eu torno a conciliação obrigatória no processo e ela é de fato obrigatória no processo mas que eu proporciono mais oportunidades para se conciliar eu corro um risco muito sério sabe qual que é o risco? o risco é o seguinte incentiva as pessoas a promoverem ações judiciais a facilidade da conciliação pode ser um ponto de incentivar as pessoas a promover a ação judicial principalmente nos juizados especiais nos juizados especiais eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que teve algum probleminha com uma operadora de telefone e celular e foi lá e promoveu uma ação no juizado especial não precisava promover a ação ela promoveu porque a amiga dela recebeu 1.500 reais da operadora e o pior é que a operadora paga porque é melhor para ela pagar do que ficar como processo durante anos então de certa forma há um incentivo à propositura das ações judiciais não estou aqui fazendo uma crítica campanha de conciliação talvez a forma dela ah, deixa eu faço um acordo trabalhista é assim também eu faço um acordo ah, é promovi a ação no juizado quanto você pediu eu pedi o teto 40 salários mínimos 20 e tantos mil reais mas você não vai ganhar 20 mil não tem problema eu faço acordo por 300 reais só que nesse acordo de 300 reais foi mais uma ação no poder judiciário é mais um processo existe um juizado especial civil em São Paulo um existem vários mas tem um que tem 60 mil execuções de acordos não cumpridos porque tem isso também faz acordo e não cumpre por que não cumpre? porque não é importante cumprir tanto faz tem gente que não cumpre deixa ele procurar deixa não tem nada mesmo para ir atrás então a conciliação que é muito importante ela pode ser tem esse outro lado que é um risco enorme o aumento sensível das ações judiciais por conta disso ora eu também não posso eliminar o instituto da conciliação tá certo? entendido? vocês tem perguntas aí? tem? eu tenho quem vai fazer? então vai pode fazer quem pode ser mediador? quem pode ser mediador? é essa preocupação importante é que você está querendo ser mediador é isso ou não? isso é comum quando a gente está debatendo um tema como esse dá vontade de ser mediador daqui a pouco vai dar vontade de ser árbitro de ser conciliador eu acho importante que de fato desperte vocações mediador pode ser qualquer pessoa que evidentemente tenha talento para isso o cara que não sabe falar é melhor não ser mediador mas de novo não dá tem que ter alguma comunicação psicólogos são bons mediadores pessoal das ciências sociais são bons mediadores advogados tem alguns advogados que são bons mediadores nem todos porque o advogado tem a tendência de defender uma das partes mas não precisa ter uma formação específica não tá? tem mais perguntas? eu gostaria de saber se esses institutos se são realidades brasileiras será que esses institutos de fato são uma realidade do nosso país com a mediação e negociação? sim é uma realidade brasileira é uma realidade brasileira que vem cada dia que passa sendo mais adotada e digo mais cada dia que passa ela tem um espaço maior portanto é essencial na administração dos conflitos do nosso país tem mais? tem mais então vai lá Patrícia qual o efeito desses institutos no processo judicial? os efeitos desse instituto no processo judicial mas bem reflete? reflete primeiro porque diminui o número de ações segundo se existir um processo judicial em andamento tanto a negociação quanto a mediação quanto a conciliação são causas de extinção desse feito com resolução do mérito com resolução ou seja o juiz faz o que? ele homologa ele profere uma sentença homologatória da conciliação negociação mediação tá e se não existir processo em andamento? se não existir processo em andamento as partes deverão reduzir a termo como eu já disse tanto a mediação quanto a negociação até mesmo a conciliação reduzir a termo e submeter esse termo ao poder judiciário para que o juiz profira uma nova sentença homologatória essa sentença homologatória de composição também é um título executivo judicial 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 conforme o artigo 475 N de navio do CPC então se tiver um processo em andamento o juiz distingue com resolução pois houve composição se não tiver basta submeter ao basta submeter ao juiz para que ele homologue esta composição repito é título judicial por que é título judicial professor por que é título judicial porque eu não vou poder agora no judiciário rediscutir aquilo que foi objeto da mediação da negociação e da conciliação eu não posso rediscutir essa matéria em hipótese alguma não posso rediscutir essa matéria em hipótese alguma vejam então a importância desses institutos alguém vai falar do jeito que você está falando parece que o problema do universo está resolvido é muito bom agora está tudo certo agora eu não vou me preocupar com mais nada não lembre-se a atuação do estado é sempre importante o poder judiciário é fundamental no estado democrático de direito o que nós temos que fazer é procurar cooperar com esse estado procurar meios alternativos meios alternativos para tirar o peso dele normalmente os juízes alguns juízes ficam preocupados com isso porque de certa forma nós tiramos o poder entre aspas do poder judiciário ao contrário nós damos mais poder porque o poder judiciário vai ter condições de julgar com mais calma com mais tranquilidade os conflitos a eles submetidos e outra por outro lado os advogados também ficam preocupados como assim não tem petição como assim não tem sucumbência e agora o que nós vamos fazer nós vamos cooperar com a justiça que é a função do advogado a função do advogado não é peticionar a função do advogado é cooperar com a justiça a função do advogado é defender os interesses da parte dentro daquilo que ela tem direito dentro daquilo que ela tem direito isso não é ser romântico isso é ser real isso é ser real o errado é o advogado mostrar a parte as pessoas aquilo que elas não tem direito e procurar o judiciário submetendo conflitos que as partes não tem direito não tem direito e o dia que o advogado entender que fazendo isso ele vai ganhar mais dinheiro as coisas vão mudar o que faz o advogado ter uma boa remuneração não é um processo judicial é prestar um bom serviço e prestar bom serviço não implica numa ação judicial demorada esse é um grande equívoco então a partir dessa resolução do CNJ eu tenho certeza enquanto foi em 2010 que as coisas estão mudando que as coisas estão sendo reformuladas tá certo? olha preciso dar alguns recadinhos pra vocês cadê aqui a fichinha? peraí vou pegar aqui dar alguns recadinhos pra vocês primeiro se você tiver alguma dúvida você já sabe qual que é o e-mail vou falar de novo vou falar qual que é o e-mail saber direito arroba stf.jus.br saber direito arroba stf.jus.br eu posso lembrar sempre que o JUS é com S porque tem gente que pode colocar Z aí não dá certo tá bom? manda um e-mail tá com o tema coloca lá qual é a sua dúvida que nós temos muito prazer em respondê-los lembra que eu disse que se você tiver tá no seu escritório ou quer indicar alguém pode assistir pelo Youtube é, pode assistir pelo Youtube que é uma ferramenta muito importante o Youtube não funciona apenas pra gente ficar procurando vídeos engraçados serve também pra isso então você acessa lá youtube.com www.youtube.com saber direito aula saber direito aula tá? mas professor por que tem saber direito aula? porque o saber direito é composto de alguns programas o saber direito aula o saber direito responde e o saber direito debate então você vai poder acessar esses outros programas também aí basta você fazer o que? www.youtube.com barra saber direito debate aí o outro youtube.com barra saber direito responde e você tem lá toda a nossa programação todos os conteúdos são conteúdos exclusivos e muito interessantes que só nos engrandecem tá certo? foi um prazer estar aqui com vocês aguardo você no próximo programa quando nós vamos falar de arbitragem até a próxima oportunidade e aí 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 e aí